A Abrapac criou um espaço, uma sala de treinamento, justamente para que ela consiga disseminar conhecimento aos seus associados, e não só associados, mas também aos que se interessem pela aviação, que se interessem pela segurança do voo, que se interessem pelo direito aeronáutico, para que venham e conheçam a associação onde nós estamos inaugurando a sala. Eu achei muito legal, muito confortável, eu acredito que vai ser útil e vai ser de bom agrado de todos, todos vão conseguir adquirir bastante conhecimento aqui, com certeza. Por exemplo, Jornada do Aeronáutico, ele fala de aviação, provavelmente, mas ela é boa. A Abrapac teve a intenção de montar esse curso de direito aeronáutico justamente para trazer aos seus associados um conhecimento de uma rotina diária do tripulante, do aeronauta, e que nem sempre é abordada de uma forma muito eficaz. Cada módulo trará assuntos diferentes ligados à rotina diária da tripulação técnica. Falando no número fica difícil, mas você tem uma palavra de pessoa que quer. É a palavra de pessoa que quer.